e aí galera tudo bem com vocês quem fala que é o cair na céu eu vou trazer para vocês aqui um vídeo muito top bem didático aí e rápido se você conseguir deixa o like comenta se inscreve no canal porque ajuda muito pequeno canal crescer cada vez mais então sem enrolação nenhuma vamos partir para o tutorial pessoal esse aqui é uma 03 ele tá bloqueado aqui na conta Google então o que acontece né já tentamos aqui vários métodos na mão e não conseguimos remover porém temos aqui aqui com a ferramenta chamada unlock tool é a ferramenta que vai nos salvar Beleza então se você quer comprar uma ferramenta como essa eu faço a venda dela só entrar em contato comigo aí que eu vou deixar né tudo bem claro para vocês Beleza então de início aqui que é que vamos precisar fazer é pessoal vamos ter que desligar o nosso aparelho tá bem então aparelho desligado certo desligamos o aparelho e um detalhe para vocês importante é quando você tem a tampa do aparelho né que não tem aquela parte que riscada tem um modelo dele por exemplo a 025m a 035m então devemos saber o modelo exato do aparelho para que não ocorra falhas é o que é que eu vou fazer aqui eu vou botar o aparelho aqui vou conectar a bateria de novo e vou tá colocando o aparelho no modo de formatação no modo de curva para mostrar para vocês como é que a gente vê o modelo exato desse aparelho caso na tampa vocês não consigam ver o modelo exato tá bem então vamos tá fazendo isso daí vamos pegar botar no modo de recorrer e vamos tentar aqui se vocês observarem no modo recorrer podemos ver que o aparelho tá no Android 11 e se você olhar aqui né a partir do B esse sim que é binário 5 então Android 11 binário 5 e aqui conseguimos ver o modelo exato do aparelho ele é o a 035m então se você não consegue ver mais na parte da tampa né o modelo exato aqui a gente já conseguiu ver a 035m para que esse método dê certo de início aí vocês vão desconectar a bateria tá bem bateria desconectada e lembrando pessoal se não consegui do primeira tenta de segunda terceira quarta que eles vão conseguir fazer o procedimento tá bom então esse aparelho aqui tentei várias vezes para poder reconhecer e na última oportunidade que a gente conseguiu aí ele veio a reconhecer vamos tentar aqui para ver o importante para vocês aqui é o seguinte vou mostrar para vocês aqui ainda o teste ponto desse aparelho né e é necessário você ter uma pinça aí bem fininha para você conseguir tocar nessa letra você colocar lá em cima do P aqui esse pontozinho aqui e tocar aqui na blindagem no caso então vai tocar nesse ponto e nessa blindagem é lembrando o seguinte para que esse método vinha dar certo aqui que vai acontecer você não pode achar o cabo já conectado no computador e no celular você vai fazer o seguinte você vem aqui com o cabo USB conecta já né no aparelho para facilitar ó conectei aqui o cabo USB só no aparelho tá bom então vamos fazer aqui vamos fazer o teste point depois que a gente gente tiver a certeza que o teste point tá no lugar tá tudo certinho a gente vai lá e plugar a ponta do cabo USB no computador então você seguir aqui todo o passo a passo não vai ter erro nenhum mas para você poder fazer isso daqui é necessário você vir aqui ó nessa aba Samsung vamos tá vindo aí nessa aba Samsung chegando aqui vamos aqui na opção agora security aguardar um pouquinho vamos aqui em segurança e aqui nessa parte de pesquisa ó vamos lá essa parte aqui de pesquisa vamos digitar A035M no caso é o nosso modelo né então se vocês observarem aqui temos Samsung Galaxy A03 e A035M que é o nosso modelo do aparelho clicando aqui observe essa opção aqui ó Airways FRP então vamos tá clicando nessa opçãozinha aí clicamos nela e observem aqui ó vai abrir essa dessa maneira para gente né E aí que ele tá esperando a gente fazer o teste point então lembrando também o seguinte pessoal se você não conseguir de primeira se não reconhecer teste no outro cabo teste no outro conector no aparelho é teste no outro entrada USB e também tem a questão dos drives né os drives eu vou deixar na descrição do vídeo é bom você instalar porque se não tiver os drives aí às vezes não vai reconhecer da mesma forma aqui para mim beleza então se eu não conseguir aqui de primeira vamos de primeira segunda terceira e assim vai vamos aqui partir para o aparelho vamos fazer lá aquele teste ponto vou tentar fixar a câmera né tanto aqui na placa quanto aqui na parte de cima que é a hora que vai reconhecer citando aqui né mostrar para vocês tudo é o passo a passo né que vai reconhecer aqui nessa parte com que vai reconhecer aqui eu vou colocar o cabo lembrando bateria desconectada mas o cabo USB já tá aqui no aparelho tá bom então vamos lá fazer o nosso teste point vamos aí botar a pinça no lugar é perfeito pinça já tá no lugar certo e agora vou colocar o cabo USB aqui galera mas você só vai colocar o cabo é quando você realmente tiver a certeza é que a pinça tá aqui no lugarzinho show pronto aqui para mim tá no lugar vamos inserir o cabo e se vocês observarem já reconheceu de primeira aqui já tava fazendo desbloqueio da conta Google é muito rápido galera observem aí vamos aguardar se der falha aqui de primeira gente vai de segunda a terceira e aí vai observem lá as opções a como tá aparecendo para gente e se vocês observarem na realidade o aparelho não tava nem no Android 11 ele tava no Android 13 pessoal ó então assim não confie muito naquela questão do Android né às vezes marca 11 mas tá no 3 aqui tava no 13 observem aqui é o ex-frp ok e o ex-frp ok então aparelho desbloqueado com sucesso através da unlock tool é aqui no caso já posso remover o cabo USB vamos estar conectando nossa bateria e vamos ligar o nosso aparelho para ver eu vou pausar aqui o vídeo né só para adiantar o aparelho ligar para ouvir não ficar muito longo vamos aguardar ele iniciar assim que iniciar a gente vai verificar se foi desbloqueado mesmo mas apareceu lá o ex-frp ok é sucesso para iniciou com sucesso para gente vamos aqui iniciar é lembrando não há nenhuma necessidade de formatar o aparelho novamente tá bom só se por algum acaso você tentou aí vários métodos né antes e não conseguiu aí é bom você formatar o aparelho que estão pode ficar dando algum burro mas enfim se você não tentou né então só seguir que normal vamos em pular pular observem que não pediu conta Google né até o momento vamos aceitar pular ignorar de qualquer maneira aqui por favor aguarde aqui vamos aguardar e aqui vamos em próximo pular pular concordo próximo e concluir pronto pessoal feito isso daqui observem aí conta Google desbloqueado com sucesso lembrando que se você quer fazer um serviço desse né fácil de acesso remoto caso você não tem a ferramenta e caso você queira comprar ferramenta né se você trabalha nesse ramo só né adquirir aí comigo só entrar em contato pois valeu abraço